E aí, galera! Muito bem-vindos a mais um TBT BBB. E hoje é com alguém que viveu tudo o que tinha pra viver desse BBB. Fez casal, ganhou carro, brigou por comida, ovos. E é isso, né? A pergunta que não quer calar pra ela é... Com quantos limões se faz uma eliminada? Exatamente isso, né, gente? Bem-vinda, Anny. Obrigada. Obrigada, Ana. Que bom, eu espero, né? Tá bem, tá bem, tá bem. Inclusive, agora a gente vai bater um papo de ex pra ex, Anny. Eu sou ex-BBB e você agora também é ex-BBB. Gente, infelizmente, eu amava cada segundo, amo esse programa, né? Eu sempre falava isso, eu amo esse programa. Mas eu acho que tem que acontecer da maneira que tem que ser, sabe? Eu tava com o coração tranquilo ali, eu não fiquei nervosa, não fiquei triste porque eu fui eliminada. Porque eu acho que quando tem que ser, tem que ser. Então eu aceitei, sabe? E aí se a Fernanda voltou, foi por mérito dela. E é o jogo, não tem o que fazer, né? É o jogo. Faz parte, né? Mas a gente vai rever alguns momentos do BBB 24 e a gente vai julgar, porque a gente pode dar pitacos no que a gente quiser. Vamos pra primeira situação. Vamos. Quando eu me preocupo com a produtividade da equipe? Não, aqui é como se fosse um emprego. Vai ganhar por merecimento. Quem dorme o dia inteiro, não vai ganhar. Exato. Eu tô dormindo o dia inteiro não, mas dá um sono. Não, mas eu tô falando assim, quem dorme é como se aqui fosse horário de trabalho. É verdade. É horário de trabalho. Você vai dormir no seu horário de trabalho? É. Você tá aqui pra trabalhar. Vocês tão com preguiça de conversar. Na fala. Ai, as minhas falas. É? É a fala. Na fala. E vocês têm um coração bom, porque eu sinto. Mas falta vocês falarem esse jogo que tá aí dentro de vocês, entendeu? Mas a gente já sabe nem que jogo é. Mas isso é um jogo. Não, a gente sabe sim. Jogo de jogo, eu não sei. Não, o jogo é ser você. E dá mais opinião, e fala mais, e tá mais presente. Porque vocês sabem o que vocês tão sentindo, mas o público não tem acesso ao seu coração. Mas dá um sono essa casa, né? Dá. E depois eu falei, um dos pontos ali, até que eu vou expor aqui, que eu tratava com a psicóloga, é que eu me culpava muito quando eu tava dormindo. Entendeu? Eu me culpava por dormir, porque eu achava que o tempo que eu tava dormindo, às vezes eu não... Tava aproveitando. É, entendeu? Ai, mas dá muito sono. Dá. Ai, como aquela casa dá sono. Dá sono. E se a gente fica cansado psicologicamente, e aí sente um sono? Demais. É uma pressão no jogo, que só quem tá lá sabe, né? Você pode falar. Ai, eu dormia muito também. De madrugada ficava acordada, que era uma beleza, mas de dia... Olha pelos cantos da casa. Nossa, aí de novo. Vou dar uma deitadinha. Ai, que coisa básica. Que coisa básica. Eu ia dar uma cochilada naquele sofá da sala. Vamos pra mais um? Vamos. Quando eu tento segurar a emoção? Cris, acho melhor a gente não ficar de agressão. Tá. Tipo assim, eu tava pensando. É perigoso. É muito perigoso, e eu tenho medo de fazer alguma coisa que eu vou me arrepender. Não, mas eu hoje, eu queria conversar contigo a respeito. É perigoso. Porque depois de aquecer o corpo, já é. Mas é verdade. Tô louco? Entendeu, velho? Hoje eu tava... Entendeu? É difícil. Por que que você tá dando isso? Tô lá. Eu acho ótimo. A gente não pode ficar de agarração. Tava três segundos e eu tava agarrado na cama. Gente, mas era difícil. Realmente era difícil, porque tinha química, tinha conexão. E aí, nisso ali, quando você começa a interagir mais um com o outro, ter essa proximidade, eu já te percebia. Então, eu via ali que ia ser difícil, entendeu? Eu conseguia não ficar. A gente tava... É, mas a gente tava também... Tava adiando o negócio que ia acontecer. Eu tentei, né? Eu tentei... Lutar contra o que eu queria, né? Acontece. Acontece. Vamos pra mais um. Vamos. Quando um gnomo me pega no flagra. A piscina, eu vou pular na piscina, a água vai subir. Vai bater lá no céu, vai voltar. Vai ver. Ah, filha. Se eu já incomodava... Vamos falar de pouco. Vamos ver nossa vida, amigos. Cara, sempre. Eu acho que você pode sair da reta do paredão no ano que vem. Não sei. E quem vai entrar? Cunha. Por quê? Por quê? Só por causa da Vanessa? Porque o Matheus já quer votar nela. E votou. Por causa de quê? Distanciamento. Entendeu? Queria entender que reviravolta foi essa que a menina do grilo deu, que ninguém percebeu. Ela tava ontem vendo o grilo, agora já todo mundo quer votar nela. E eu acho que o Matheus já tá grilada. Tá grilada. Hoje é opção de vota. A gente tava aqui na porta, aqui, escutando nossa conversa com cara de pau. Vai saber? Tá peraão, hein, ficar ouvindo a conversa assim na cara. Tem câmera, gente, filmando elas vendo. Deixa elas vendo. Gente, esse dia eu ri tanto. Tinha jeito melhor de vocês ficarem fingindo que vocês estavam ali, hein? Como? Uai. Ficava olhando no espelho aqui, ó. Hum, tem um espelho do lado da porta, pô. Mas a gente não sabe mentir, por isso que eu tô aqui, porque o Rodriguinho mente e ele tá lá, entendeu? Era por isso que eu tô aqui. É desse jeito que funciona. Eu não consigo mentir, gente. Aí, na hora, assim, ó. Não, e o negócio, depois eu fui ver esse vídeo, eu peguei a escova de dente e eu pus um crime de pele na... Eu fiquei tão desesperada, eu passei 25 desodorantes de cada lado, assim, né? Fiquei um desespero. Mentira! Uma suadeira. E aquilo, eu ria, e eu ria da Bia. A Bia, ela ficava sem palavras, assim. Se você tivesse lá, também ri muito. Não, eu ri demais. E o pior, que quando... Eu não imaginava que o Juninho fosse abrir a porta. Eu achei que tinha dado certo, né? Que eu disfarcei ele bem, assim, ainda acreditei. Na hora que eu vi o Juninho, eu ri tanto. Ele foi atrás de vocês, né? Ele fez assim, abriu, assim, tipo, pra deixar a gente sem graça mesmo. E eu rindo, eu rindo, eu rindo. Depois a gente foi pro quarto e começou a rir de novo. Ai, meu Deus, não tem o que fazer, gente. Essa casa, essa coisa de se esconder dentro dessa casa é um inferno. Você arruma coisa pra fazer, exatamente. É, verdade, verdade. Bom, vamos ver o que o pessoal falou nas redes sociais. Vamos. Sobre Denise e Anne, vamos lá. Primeiro, Felipe, Davi queria ser aliado do Alegrete, mas não queria jogar com a Anne. Então, fez cagada na barba dele e tudo isso culminou no término do casal. Genial. Em relação ao Davi, ele gosta muito do Matheus. Eles têm uma relação muito bonita, assim, admirável. O Matheus falou, eu não vou deixar o Davi de lado porque as pessoas querem que eu deixe, sabe? Isso foi muito bonito. Eu consegui acessar o lado do Davi ali nos últimos dias, que eu fui muito resistente no início, assumo pra falar. E aí a gente tirou o jogo do lado e começou a se relacionar sem interesse, sabe? Foi uma relação, mas não tinha o interesse do jogo, porque eu falava pra ele o tempo todo que eu não jogava com ele. Mas ele mesmo começou a jogar junto, sem que a gente pedisse, sabe? Ele quis. Mas não teve nenhuma ação da minha parte de pedir pra ele votar na Fernanda, nada disso. A relação nossa ali de se aproximar foi devido ao Matheus e eu consegui ter acesso ao outro lado do Davi, sabe? Ah, é bom, né, gente? É. Vamos ver as pessoas diferentes. Pois é. Vamos ver mais um. Matheus e Denisiane. Linda readaptação da história de Sansão e da Linda. Matheus mandou essa mensagem. O povo cismou que você terminou com o Matheus por causa da barba. Foi, gente. Não foi. Inclusive, isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo aqui fora. Mas eu tô aprendendo a lidar com esse mundo novo, né? E eu sei o que tem no meu coração e é isso que importa. Quando a gente, quando ele sair, que foi o combinado lá dentro da casa, a gente vai sentar e vai conversar. E é isso. A gente vai sentar e vai conversar e vai decidir se sim ou que não, porque eu também não posso falar pra uma pessoa que tá lá dentro da casa, né? É isso. Aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Coloca mais um pra gente. Jules mandou. Agora, sério. Deniziane é uma mulher muito educada mesmo. E eu acho que merece sucesso e paz a partir de agora. Que consiga dar o melhor pro seu filho e sua família. E super acredito no casal Ela e a Alegria de pós-programa. Eles se amam. Ai, gente. Que fofa. Esse tipo de comentário me dá muita força aqui fora, né? Porque a gente lida com dois mundos quando você sai. É uma surpresa, assim. E da mesma forma que lá dentro, eu acho que o tema de cancelamento veio à tona. Foi uma pauta muito importante, eu acredito. Eu, aqui fora, vou aprender a lidar com esse mundo novo, né? Então, quando eu vejo esses comentários positivos em relação a mim e ao Matheus. Sem essa cobrança, assim. Ah, que vão ficar junto. Não. Eu só quero que acredite que o sentimento foi verdadeiro e foi genuíno. E que é isso que eu quero passar. Porque de fato foi, sabe? É só não duvidar desse sentimento. O que vai ser daqui pra frente? Vai, a gente vai conversar, a gente não sabe. Tem muita coisa pra rolar. Nós moramos em cidades diferentes. É lógico que eu deixo claro que se ele quiser conversar, a gente vai conversar. Eu gosto dele. Mas é só não duvidar desse sentimento, sabe? Só isso. Vai dar tudo certo, gente. Anny, boa sorte. Obrigada. Vai dar tudo certo. Você vai colher coisas maravilhosas nesse pós-vibê. Vai dar certo. E pra vocês aí de casa, um beijo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por assistirem a mais um TBT BBB. Vocês estão aqui de olho, tá? Já se inscreveram no canal, né? Pelo amor de Deus. Tem vídeo com todos os eliminados do BBB24. E com os próximos. E com todos que virão. E com os outros também. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Um beijo.